Já o CSA não teve a mesma sorte, o Azulão perdeu para o Corinthians por 1x0 e Wagner Love foi quem marcou o gol já no finalzinho do jogo. Então vamos ver agora os lances. O toque do Pedrinho, a bola foi desviada, os jogadores do Corinthians pedem mão, o Sornosa chegou lá, bateu na bola, pediu o toque de mão. O possível pênalti, a bola rola, tal, aí vai no fundo, cruza, bate no zagueiro, volta, o cara faz de cabeça, outro lança. É isso que eu não entendo, não entendo direito. Ela pode até ter batido, deixa eu ver assim, no braço do Celsinho, não, não bateu não. Nem o Corinthians, Wagner, participou pouco do jogo até agora o Wagner, Sornosa, boa abertura para o Clayson, o Danilo passa, o Clayson leva por dentro, bate para o gol. Pega bem Jordi, foi a primeira finalização, meteu no Newton, passe à frente do Naldo, a bola bateu e voltou, bateu e voltou, e fica para o Pedrinho, vai para dentro, rolou no Wagner, na cara do gol. Tira a zaga, o Wagner não conseguiu botar força na bola e perdeu o gol. Cobre escanteio, Sornosa, mais um escanteio para o time do Corinthians, Manuel voou, não conseguiu cabecear, Jonathan Gomes afasta, a Giscoula! Ralf! Partiu, Sornosa, deu direto para o gol, estava esperto o Jordi, faz a defesa o goleiro do CSA. Vamos ver a jogada do Jonathan Gomes. Bola para o Ricardo Bueno, protegeu bem, arriscou o chute, Cássio caiu e pega. Vai para a cobrança de escanteio, o Sornosa, bola lá dentro da área, passou por todo mundo, sobrou para o Ralf, cruzamento feito, ela fica viva. Sornosa, dentro da pequena área, não conseguiu bater para o gol, Sornosa bateu todo o torso, de novo o Ralf, outro cruzamento, Gil saiu, Jordi na bola, Sornosa falta no goleiro. Regis ou Sornosa, bateu Sornosa, direto para o gol! Se o torcedor mandou força para o Jordi, o Jordi salta, voa e espalma! Paraíba, foi com ele, paraíba, presta atenção. É ouvido o Paraíba para prestar atenção no Wagner, enquanto o Mozzelli sai da área, tentou a jogada com o Wagner. Bateu para o gol! Gol! Wagner! Jordi está esperando o quê? Cruzamento do Ralf, chute direto do Sornosa. Vem chute direto do Sornosa, pegou o goleiro, largou! Gol! O Bandeira está dando impedimento no gol do Gil. Lógico que vai ter a revisão, mas o Alessandro Rocha de Matos, que é um Bandeira experiente, FIFA, marcou! E aí a revisão não vai obrigar o narrador a gritar gol de novo, não. Estava impedido. Domina o Alessandro, faz a bola invertida lá para dentro, ela não chegou no Ricardo Bueno, no rebote, bota no chão com o Categorio Sornosa e o árbitro Wagner, Rui e Apita. Fim de jogo aqui na Arena do Corinthians. Um para o Corinthians, gol de Wagner Love, zero para a equipe do CSA. Está aí a derrota do CSA, que teve aquele lance com o Ricardo Bueno, por pouco, não fez o gol. Se fechou, mas acabou tomando esse golzinho no final. Com esse resultado, o CSA segue na zona de rebaixamento da Série A.